A Paraíba se acaba em seca e desabastecimento, enquanto o governo petista cria cascata artificial com córrego para o bem-estar de Jabutis da Granja do Torto. Este é o Zona Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por Hermes O'Green, escrito por Ufaradzita, revisado e narrado por Leafar. O escritório regional do 1º Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro, sediado em João Pessoa, capital da Paraíba, enviou aos coordenadores da Defesa Civil dos Municípios Paraibanos uma notificação informando sobre a suspensão da Operação Carro-Pipa naquele estado, devido à falta de descentralização de recursos financeiros concentrados pelo governo federal. A Operação Carro-Pipa trata-se de um programa emergencial de distribuição de água, implementado há mais de 20 anos, por meio de uma cooperação técnica e financeira mútua entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Defesa, para o abastecimento de água potável para consumo humano em uma área que abrange a região Nordeste e a região Norte de Minas Gerais. O serviço, que leva água potável para 159 dos 223 municípios paraibanos e atende cerca de 270 mil habitantes no estado da Paraíba, foi interrompido já na segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Os primeiros serviços afetados pela interrupção serão os realizados por pipeiros pessoas físicas, impactando cerca de 140 mil pessoas. Por fim, a expectativa é de que os serviços oferecidos por pessoas jurídicas continuem no máximo até o dia 2 de dezembro de 2024. Consta que a Operação Carro-Pipa, ao total, atende a aproximadamente 1 milhão e meio de pessoas, em 372 municípios, com cerca de 3.100 pipeiros que distribuem em cidades do semiárido. Consta ainda que as regiões mais afetadas pela interrupção serão as áreas mais remotas do Cariri e do sertão paraibano. Com a crise hídrica ainda presente no Nordeste, a suspensão da Operação levanta preocupações sobre os impactos humanitários e a falta de alternativas para atender comunidades afetadas, fazendo com que os moradores das regiões atingidas enfrentem incertezas até a solução do problema. Em comunicado à imprensa, o Exército Brasileiro afirma que vem se esforçando para que não ocorra interrupção no fornecimento de água potável, como também está em contato contínuo com o governo federal para a captação de verba. Em resumo, o Exército está apelando por recursos do governo Lula para tentar manter a Operação Carro-Pipa abastecendo os paraibanos. Ao confirmar que a operação foi totalmente paralisada em 159 municípios paraibanos, o presidente da FEMUP, Associação da Federação de Municípios da Paraíba, afirmou que os carros-pipas atuam principalmente nos distritos afastados do centro, levando água para as pessoas da zona rural, onde o abastecimento de água é precário e o serviço de carro-pipa se tornou vital para a sobrevivência das populações. Disse também que os prefeitos estão se esforçando ao máximo para encontrar alternativas, mas que sem o apoio adequado da União, a situação é insustentável. Sendo assim, ele está em interlocução direta com a bancada federal da Paraíba para desbloquear recursos necessários e colocar recursos complementares, buscando uma solução rápida e eficiente para que o serviço de carros-pipas paraibanos não seja interrompido e totalmente paralisado. No Congresso Nacional, já há movimentações no sentido de unir a bancada do Nordeste para paralisar e obstruir votações do interesse da agenda comunista de Lula até que a operação carro-pipa seja retomada, sob a alegação de que era inadmissível que se tenha de lidar com a falta d'água em pleno século XXI, na época mais quente do ano, enquanto se aguarda a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco. Segundo consta, tal situação já repercute na popularidade de Lula nas referidas localidades. Há informes de parlamentares de que a cobrança tem sido grande. De fato, o presidente da FEMUP não pode ficar de braços cruzados diante do problema, afinal, ele é uma espécie de representante das burocracias dos municípios afetados. Contudo, pode-se observar que a melhor ideia que tanto ele quanto o exército tiveram foi a de dar continuidade à tradição do clientelista. O tempo passou, mas a prática permaneceu e permanece. Não há ideias novas para solucionar problemas antigos. No Brasil, a solução parece ser sempre a mesma, passar o chapéu e rogar clemência ao político que tem a chave do cofre. Inclusive, esse é o modus operandi do Partido dos Trabalhadores para dominar o Brasil. Fica nítido que o Partido dos Trabalhadores não é contra o coronelismo do Nordeste. Ele é o coronelismo do Nordeste, o coronelismo marxista. A seca prolongada continua desafiando a vida no semiárido paraibano. O estado da Paraíba conta com 73 municípios em situação de emergência reconhecida por conta da estiagem, reforçando a gravidade da crise hídrica que afeta a região. Tais municípios estão habilitados a pleitear recursos federais para mitigar os efeitos da estiagem. Para tanto, devem solicitar o recurso através do Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, o S2ID, plataforma utilizada pela Defesa Civil Nacional, enviando um plano de trabalho com valores e metas. Em caso de aprovação, é publicada a portaria no Diário Oficial da União, que detalhará a montante liberado para cada ação. Talvez, fosse mais fácil apenas deixar o dinheiro com as pessoas, tornando as comunidades mais ricas, prósperas e independentes, permitindo que as pessoas com mais dinheiro tivessem mais liberdade para elas próprias sozinhas e em comunidade resolverem os próprios problemas. Em vez disso, o coronelismo esquerdista prefere tomar os recursos das pessoas através de impostos para centralizá-los e devolver uma parte ínfima deles por vias burocráticas, sem resolver ou deixar que se resolvam os problemas em definitivo. Enquanto a Paraíba se acaba em seca, o governo do presidente Lula, o nordestino do semiárido, construiu uma cascata artificial com riacho para proteger os jabutis da granja do torto. Desde que assumiu o terceiro mandato, Lula, do PT, mandou reformar as residências oficiais, dentre elas, a Granja do Torto, considerada a casa de campo da presidência, localizada a 17 quilômetros do Palácio da Alvorada. No domingo, dia 24 de novembro de 2024, Janja mostrou no Instagram imagens inéditas da cascata que irriga o lago artificial com água cristalina e carpas coloridas. Segundo a Casa Civil, a criação da estrutura nomeada de Complexo Espelho d'Água, ou Recinto do Jabutis, foi realizada para fins de manutenção corretiva e preventiva de caráter contínuo na Granja do Torto. Foi informado que a queda d'água promove agitação e movimentação no leito com ampliação da superfície de contato da água e do ar, e por consequente, a oxigenação da água como fundamental para a função vital para os peixes e para o microsistema. Ou seja, a desculpa esfarrapada para o que possivelmente é mais um dos caprichos de Janja foi a de que a construção da obra foi a necessidade de adequar o recinto onde estão os jabutis. Agora, os répteis endêmicos da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, que vivem em locais terrestres e secos e que podem nadar a apenas pequenas distâncias, encontram-se ilhados no meio do lago artificial. É verdadeiro escárnio. Sobra verba para o governo federal aplicar em benfeitorias voluptuárias supostos caprichos desnecessários de Janja, criando cascatas e córregos artificiais. Mas não há dinheiro para benfeitorias úteis e necessárias no Cariri e no sertão da Paraíba que se acaba em seca. Como sempre, o dinheiro público sendo bem empregado para o conforto e extravagância da classe política, em especial dos comunistas. Cada dia que se passa, fica mais evidente a razão de, ainda nos primeiros dias de governo, Lula e Janja criticarem o estilo de vida modesto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também fica cada vez mais claro que a prioridade do PT no poder se resume na gíria a Jabuti e a Cascata. O PT, partido da tragédia, se mostra completamente incompetente para tudo. Sequer conseguem cuidar de jabutis no quintal. Querem resolver os problemas do Nordeste e do Brasil. Boa sorte para a Paraíba. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visonlibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.